Salve pessoal, beleza? Hoje estamos aqui em Criciúma, vamos conhecer o Maverick Pub Pensa num bar top do motociclista, hein? Que massa! Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, tamo junto Olha só pessoal, hoje direto aqui do Maverick Pub, pensa num bar top, hein pessoal? Olha só que massa Não vale muito a pena colocar na rota do passeio e conhecer esse pub aqui que é top, se liga Se liga nos detalhes, todo personalizado, pensando no motociclista Olha que massa! Hoje é quarta-feira, tudo tranquilo, aproveitar pra gravar um pouquinho pra vocês Segundo a informação do pessoal, amanhã na quinta-feira, quinta e sexta, já tem música ao vivo, né? E aí já fica bem mais movimentado Mas o bar aqui é top pessoal, show de bola Todo personalizado Mesmo logo ainda não passei E aí free ó Um e aí Amém. 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 Top, deixa eu dar um salve aí pro canal já. Mota e rolê? Tamo junto. Vamos gravar um evento em novembro. Já pensou? Tem evento aqui em novembro, né? Vamos vir em novembro gravar aqui. Vai ficar da hora. Sim. Olha pessoal, pensa num bar top, pessoal. Se liga só. Todo decorado pro motociclista mesmo, hein? Que massa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto